Se você é iniciante no violão e quer aprender uma música muito legal, muito fácil, com apenas 3 acordes Fica comigo nesse vídeo até o final Fala tocador, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal No vídeo de hoje eu preparei uma versão simplificada da música Asa Branca, do Luiz Gonzaga É uma música muito legal, um clássico da nossa música popular brasileira E você vai aprender a tocar aqui com apenas 3 acordes Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Se você está chegando aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Aqui tem muito conteúdo para te ajudar a aprender a tocar violão Eu vou começar tocando a música, você acompanha com a cifra Depois eu volto te mostrando os detalhes importantes Para você também conseguir tocar a canção Vamos lá Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha a judiação? Que braseiro que fornaiá Nenhum pé de plantação Por farta d'água Perdi meu gado Morreu de sede E meu alazão Por farta d'água Perdi meu gado Morreu de sede E meu alazão Até mesmo a asa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse Adeus, rosinha Guarda contigo O meu coração Então se eu disse Adeus, rosinha Guarda contigo O meu coração Hoje longe Muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva Cair de novo Pra me importar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me importar Do meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não choro Não choro Não ouviu Que eu mortarei Viu meu coração Bem legal Pra gente tocar essa música A gente vai usar apenas Três acordes Bem fáceis aqui Pra você conseguir tocar Apenas o ré maior O lá maior E o sol maior O ritmo que a gente vai tocar Aqui na mão direita Vai ficar assim Você vai dar uma batida Com todos os dedos Com todos os dedos Então fica assim Depois a gente vai tocar Alternado Uma pra cima Com a parte de trás Do polegar Uma pra baixo Com todos os dedos E uma pra cima Com a parte de trás Do polegar Novamente Então se a gente tocar O ritmo completo Olha como que fica E a gente vai repetindo isso Você pode começar Treinando devagar E depois você vai colocando Na velocidade da música Se você está começando A tocar violão agora Ainda está com dificuldade Sem saber o que estudar Está com dificuldade Pra pegar os ritmos Fazer a troca dos acordes Acordes com pestana Ou até mesmo Se você já toca um pouco E gostaria de aprender mais Gostaria de se aprofundar mais Aqui no violão Eu tenho um recado Muito importante pra você Aqui na descrição Desse vídeo Eu vou deixar o link Do Tocando Fácil Online Que é o meu Método completo De violão Pra iniciantes Tocando Fácil Online Hoje é seguramente O melhor método Pra iniciantes Que você vai encontrar Aqui na internet Lá você vai ter Todo o passo a passo Já comprovado Validado Por mais de mil alunos Que estão aprendendo comigo Então você vai ter Tudo que você precisa Pra dominar o violão O link está aqui Na descrição Pra você conhecer Se você gostou Aqui dessa aula Deixa o like Se inscreve no canal Isso é muito importante Porque pra você Não custa muita coisa É só deixar o like E pra mim Ajuda muito Segue Ajuda bastante Aqui o canal Também me segue No Instagram Arroba Vini Carneiro Eu te espero Eu te vejo aqui Nas próximas aulas Valeu Tchau 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 Tchau